A Nissan apresentou no Rio de Janeiro o Marche com o novo motor 1.0 de 3 cilindros. O propulsor rende até 77 cv e 10 kg de torque com etanol. A nova motorização está disponível nas versões Conforto, S e SV, que partem de R$ 35.990. De série, todas trazem ar-condicionado e direção com assistência elétrica. Em movimento, o novo 1.0 deu mais agilidade ao Marche, com mais força em baixas rotações. Na cidade, o carro anda com mais desvoltura do que antes. O desempenho ficou bem condizente com a categoria. O único senão é o acabamento interno, que apesar de meio montado, ainda usa materiais um tanto simples demais, mesmo para um hatch de entrada. Para saber tudo sobre o mundo dos automóveis, acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram.